Tumbalacatum Se gerar com calor vai pare bem Se regar com amor desejo vem Tem pulsão de vida pra transformar Prova do sabor que a terra tem Abre espaço na roda pra circular A magia da vida que a gente tem Acredita na história que você fez Bota cada coisa no seu lugar Se não deu tudo certo dessa vez Verdadeira artista levantar Com força de alta tensão Deixa jorrar libido Orgasmos consecutivos Suando perna dentro Sente rover o centro Transa sublima em cena Tentativa obscena Joga, 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 joga Jenga, 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 jenga Jura, 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 jura Jira, 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 jira Joga, 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 joga Jenga, 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 jenga Tem pulsão de vida pra transformar Prova do sabor que a terra tem Abre espaço na roda pra circular A magia da vida que a gente tem Acredita na história que você fez Bota cada coisa no seu lugar Se não deu tudo certo dessa vez Verdadeira arte pra levantar Essa é veio do chão Com força de alta tensão Deixa jorrar a libido Orgasmos consecutivos Suando perna dentro Sentir mover o centro Trança sublima em cena Tentativa observa Joga, 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 joga Ginga, 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 ginga Gira, 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 gira Joga, 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 joga Ginga, 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 ginga Joga, 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 joga Tumbala laca, tumbala laca, tumbala laca